Imagina um pacote aí de mais ou menos 900 ícones em alta qualidade, com os arquivos .png, que são as imagens, e os arquivos .svx, que você pode editar eles, em um arquivo de mais ou menos 60 megas, e ele é disponibilizado e criado pela própria Google, e com uma licença que permite você utilizar tanto para uso pessoal, como para uso comercial. Vamos te mostrar como você baixa, e fique tranquilo, que o link para baixar é oficial do Google, e não vai ter nenhuma propaganda quando você clicar no link para baixar. Só olhe nisso, o vídeo já merece um like, e que você se inscreva no canal, que você será muito mais que bem-vindo. Antes de baixarmos o pacote completo, a gente tem aqui o site fontes.google.com, e aqui a gente pode baixar fontes de tipografia, e ícones. E aqui a gente pode fazer uma busca na página inicial do Google Fontes, e eu pesquisei aqui Play. Apareceu essas opções para mim, e são ícones que a gente pode selecionar eles, escolher aqui o tamanho, a cor branca ou preto, a gente pode incorporar dentro de um site também, esse aqui é tema de outro vídeo, que a gente vai ensinar como fazer o Nordpress, e a gente pode baixar ele PNG, ou SVG. O SVG é o arquivo editável. Então eu tenho aqui aberto no Inkscape, um arquivo SVG, que pode ser editado no Corel, Illustrator, Inkscape, que são programas que a gente utiliza para fazer algumas criações específicas de design. Então quando a gente abre esse arquivo editável, a gente tem uma grande vantagem, que é, quando a gente redimensiona esse arquivo SVG, como eu estou te mostrando aqui, ó, eu vou selecionar e redimensionar ele, ó, eu posso aumentar o tamanho, aproximar, e olhar os pixels de perto e ver que não perde a qualidade. Como eu falei, esse ícone aqui, ele é editável. Então se eu clicar aqui na segunda opção de ferramenta, escolher uma cor aqui, ó, eu posso mudar a cor desse ícone. Além de mudar a cor desse ícone, nessa grande paleta que a gente tem de cores aqui do Inkscape, eu posso ter acesso aos pontos desse ícone, e esses pontos aqui a gente pode mudar. Então eu posso até recriá-lo, eu posso personalizar esse ícone, ó. Eu posso remover alguns pontos aqui dele, ó, modificar ele totalmente. E para a gente baixar esse pacote completo, a gente vai acessar essa página aqui do lado, que já está aberto, que é a página do Google no GitHub. Então aqui, a gente tem um link, que a gente pode baixar esse arquivo, que é mais ou menos 60 MB. E qual a grande vantagem? É que esses ícones são gratuitos, tanto para uso pessoal, como comercial. Então você que trabalha com design, que você fica pesquisando lá todo dia ícones, e você às vezes acha alguns ícones legais, mas são pagos, é difícil de baixar, tem muita propaganda. A pasta dele, que já está aberta aqui, ó, são essa daqui, ó. São todos esses ícones, inicialmente quando vocês baixarem, ele vai vir no arquivo compactado. Nesse arquivo compactado, a gente vai, pode descompactar ele. Eu vou em propriedades para vocês verem, que o arquivo realmente é mais ou menos 60 MB, e são mais ou menos 900 ícones, até um pouquinho mais. E aqui dentro eles estão organizados. Então quando a gente acessa a pasta, depois que a gente faz a descompactação, a gente tem aqui, ó, a primeira categoria, Action. Então a gente tem essa opção aqui, que é a opção dos arquivos editáveis. Eu vou aqui, ó, no design. Vou mostrar ícones grandes para vocês verem. Então todos esses ícones aqui, ó, a gente pode abrir e editar eles. Mas também tem os ícones que tem lá no site, os arquivos PNG, que você pode já pegar a imagem pronta e jogar em qualquer programa de design. Então como eu falei, ó, a gente pode personalizar aqui qualquer ícone. Agora, se a gente voltar aqui na pasta que a gente começou, a gente tem aqui, ó, 2xweb, e a gente tem os ícones que são imagens. Essas imagens não são editáveis, mas já são ícones prontos em alta qualidade. Vai ter sempre da cor branca, preta, em resoluções diferentes, organizada aqui nas pastas. E a gente tem aqui muitos itens, muitas categorias para a gente escolher aqui no comecinho, ó. Todos os ícones que você tem acesso aqui, ó, ao site oficial do Google, todos esses aqui que você pode pesquisar e baixar, você tem ele nesse pacote. E se vocês quiserem baixar aqui um por um, também para quem não conhecia, também fica a dica desse vídeo. Mas a dica principal é como a gente baixa esse pacote, principalmente para você que é design, que você cria artes aí todo dia, às vezes precisa de um ícone rápido, você já tem aqui na sua pasta. Uma coisa que eu observei aqui nesse tema Dark, quando eu acesso aqui essa página do Google Fontes, é que o site ainda não tem em português. Só que a gente pode traduzir aqui pelo próprio Google. Só que tome cuidado, que quando ele traduz, eu percebi que alguns ícones não aparecem aqui direito. Eu posso clicar nele, ver ele aqui e baixar, mas quando eu faço a busca, atrapalha um pouco. Então, por isso, eu estou usando a página em inglês, ó, que fica melhor a navegação. Eu uso esse site aqui, geralmente, a gente pode pesquisar aqui qualquer coisa, só que talvez você vai ter que usar um pouquinho o Google Tradutor. E os ícones, se a gente botar aqui, ó, trabalham em português, ele fala que não tem. Existem alguns termos que a gente já conhece em inglês, que usam no dia a dia, e a gente aconselha a você usar o Google Tradutor, para achar algumas palavras específicas, caso você não saiba. Porque se você colocar em português, na data desse vídeo, ainda não tem a tradução em português. Mas a gente pode pesquisar com os termos em inglês, é muito mais fácil de vocês acharem os ícones. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.